O próprio PSD da deputada Laura, eu acredito que o próprio PSB, acho que a gente vai encontrar no próprio MDB pessoas que vão, e entre outros partidos, né, não daria pra mim ficar citando aqui, são muitos partidos nesta casa. Mas esses são alguns partidos que nós já temos colegas deputados, que já são aversos a essa proposição e eu tenho certeza que se nós conseguimos o diálogo com ele, se não tiver pelo menos uma orientação do voto contrário, haverá liberação de bancada e nós sabemos que, na sua grande maioria, os deputados são contrários a essa farsa. Esta não é uma expressão majoritária dos deputados na Câmara Federal, esta é uma expressão minoritária. É importante que a sociedade saiba disso, pra que se não tenha uma sensação de que esse retrocesso é compactuado com todos. Por isso, o diálogo, a aproximação com os líderes partidários pra, no fim do dia, entender qual será o rumo que eles darão a essa proposição é extremamente importante e a gente precisa desse tempo pra desenhar quais serão as melhores estratégias, se é parar, se é pautar, se é atrasar, se é levar de fato a plenário. Isso demanda um tempo pra que a gente consiga entender quais serão os melhores caminhos. O nosso objetivo aqui é enterrar, de uma vez por toda, esse absurdo.